E aí, os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje, eu vou trazer pra vocês os melhores times pra apostar em escanteios. As melhores equipes com médias de escanteios, seja cometidos ou sofridos e tudo mais, beleza? Então fica comigo até o final do vídeo. Já deixa o like, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ative as notificações, porque sempre que eu postar vídeo, você vai estar recebendo. Me segue no Instagram, lá eu posto muito conteúdo, abro sempre a caixinha de perguntas, sempre interagindo com vocês. E no Telegram, eu tô sempre compartilhando muitas dicas de apostas também, beleza? Então, entra aí nas minhas redes sociais. Não fica limitado aqui, somente o YouTube. Então vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês pra que vocês possam ver esse site aqui que eu uso, que é o Foodstats. Foodstats. Já anota aí pra não esquecer. Então vou colocar na tela maior aqui pra que vocês possam dar uma olhada. O Foodstats é um site de estatísticas que eu sempre tô de olho porque ele oferece o XG, expectativa de gols, média de gols das equipes, cartões, escanteios, finalizações. Então é um site bem completo que traz todas essas estatísticas prontas. Já ali, finalizadas, é só você olhar e apostar. E aqui no Foodstats ele tem estatísticas pra escanteios também, viu? Então eu vou abrir aqui, ó, nessa aba aqui em cima, estatística, e vou selecionar estatística de canto. Canto, escanteio, né? Pra quem não sabe. Então vamos lá, ó. Total de cantos. Então aqui já tem uma lista com várias equipes, ó. Algumas equipes que eu nunca ouvi falar na vida. Estão listadas aqui o Rakim da Dinamarca, né? Dinamarca? Sei lá. Vitória Prisens, isso aqui eu já ouviu falar, na República Tcheca. Nós temos aqui várias equipes que fazem... Ó, o Midland também, o Cordos. São equipes que fazem muitos canteios. Inclusive aqui a média de cantos, ó. Mais alto no jogo. E quando essas equipes vão jogar? Então se vocês forem colocar aqui, ó, mostrar mais de 200, vocês vão ver uma lista com mais de 200 equipes. Inclusive, já aparece aqui uma equipe brasileira, ó. Atlético Paranaense, 11.60 por jogo. Mais escanteio no jogo, 14. Quando é que ele joga? Hoje. Poxa, o Atlético Paranaense vai jogar. Então já coloca aí, já anota, né? As equipes que fazem muitos canteios pra que você possa dar uma olhada. Quando ela joga, o horário que ela joga, já faz a sua rotina de apostador já baseado nisso. Então, por exemplo aqui, ó. Atlético Paranaense, você desce mais. Aí tem o Bragantino. Tem algumas equipes da Espanha aqui que eu já vi, ó. Valência. O Robro, o Servete. É uma equipes bem conhecidas. Mas o que eu gosto é futebol brasileiro. Então, por exemplo, ó. Vila Nova, Mirassol, Corinthians, Fortaleza, Ituano. Muitas equipes da Série B, né? Fazem muitos canteios. Ah, mas eu não quero ver essas... Ó, Esporte, Goiás, Paissandu, beleza. Aí eu quero ver equipes que mais têm escanteios a favor. É só clicar aqui, ó. E já vai aparecer pra você. Aí mostra mais de 200. Aí vai aparecer, por exemplo, ó. São Paulo Sub-20. E tem muita equipe aqui, ó. Deixa eu ver se tem uma mais conhecida. Vasco Sub-20. Palmeiras Feminino. E assim vai, ó. Paissandu, Ceará. Ah, equipes que mais sofrem escanteios. Aí você já vai fazer na lista de vocês aí, ó. Em relacionado às equipes. E montar a estratégia de vocês. E aposta, né? Aposta de escanteio não é somente over e under. Aposta de escanteios. Quem faz mais escanteios? Equipe vai ter quantos escanteios de diferença em relação a outro. Tem um handicap de canto também, né? Tem todos esses mercados disponíveis. Você pode trabalhar no pré-jogo. Você pode trabalhar no ao vivo. Então tem muitas aqui, ó. Muita informação. E isso aqui é muito bom pro apostador. Pra você filtrar os jogos que você vai apostar. Coloca aí nos comentários se você já conhecia esse site do Footstats. Coloca aí nos comentários se você já usa esse site. Se você não conhecia, coloque também. Se você usa outro, coloca aqui no vídeo. Que eu vou fazer um review sobre o site que você tá colocando. Né? Esse site aqui é muito bom. Eu uso pra outras coisas. Eu não uso pra isso. Mas, quem gosta de apostar em escanteios. Tem esse site aí à disposição. Pra poder utilizar. E eu uso ele. E recomendo. Beleza, galera? Então, esse foi o vídeo de hoje, né? Deixa o like. Deixa o gostei. Inscreve no canal. Compartilha com seus amigos. Me segue no Instagram e no Telegram. Beleza? Tamo junto. E até o próximo vídeo aqui do canal.